Olá pessoal, seja todos bem-vindos aqui no nosso canal, você que ainda não é inscrito, se inscreve aí, deixa seu like, compartilha e ativa o sininho de todas as notificações. Bom gente, lembrando que eu postei um vídeo anteriores que eu passei com a minha família lá no Nordeste, lá com a minha família, os meus familiares, que eu não havia muito tempo. Então, a gente aproveitou e a gente foi passar uns 24 dias pra lá. Foi muito bom, foi muito divertido essas pequenas férias que a gente teve e foi muito bom pra gente mesmo. Então, hoje eu vim mostrar pra vocês a primeira comprinha aqui do canal. É a comprinha de tintas, ó. E vamos lá pras cores, né? Primeiro, começando com esse vermelho fluorescente, ó. Né? Que é pra tá cortando as rosas vermelhas, tá? Deixa eu focar aqui. Essa aqui custou R$4,30, porque é fluorescente. Comprei também essa cor aqui púrpura, tá? Púrpura. Essa daqui, ó, custou R$2,95. Comprei também essa aqui, caramelo. Comprei também essa daqui, ó. Salmão bebê, tá? Ó, R$2,95. Esse vermelho vivo aqui também. O verde oliva. Esse aqui é o marfim. Ó, o marfim, que tá desfocando. Ó. Comprei também a cor preta. Tava precisando muito do preto. Comprei também esse branco aqui, ó. Ah, por que você comprou dois brancos, Maria? Não, porque aqui a gente comprou lá em Alagoas, tá? Aí não tinha do pote grande. Aí eu fui o jeito de comprar essa pequenininha aqui, tá? Esse rosa também comprimos lá em Alagoas, ó. Rosa bebê. Eu gosto muito de usar o rosa, então compensa mais comprar esses potes assim grande de 250ml. E também, aí aproveitamos, compramos aqui já depois que a gente chegou. A cor branca que eu uso muito. Eu ia comprar o verde oliva, só que não tinha. Só tinha do pequenininho. O jeito de comprar o pequeno mesmo. E o grandão custou 15 reais e 30 centavos. Compensa muito comprar esses grandão aqui, ó. De 250ml, porque o pequenininho é só 37ml. Sai bem mais caro, né? Então, se eu achar do verde oliva, eu vou comprar sempre assim o grandão. Porque eu uso muito, ó. Verde oliva, branco, rosa bebê, vermelho, vivo. É umas cores que eu uso muito. Então, compensa mais comprar assim o pote grande, tá? Esse aqui eu já comprei aqui depois que a gente chegou na cidade próxima, Votoporanga, né? Eu moro aqui em Itanabí. E sempre a gente tá passando em Votoporanga e lá é bem mais barato pra comprar essas coisas assim. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Vídeo de comprinhas. Olha só. A pintura que eu tô fazendo é encomenda, né? Mas os meus crochê tá aqui, ó. A baguncinha do crochê, tá, gente? Então, é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.